Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, neste vídeo venho-vos falar acerca dos meus favoritos do mês de Agosto de 2012. Desde já queria deixar um grande agradecimento a todas as pessoas que gostaram do novo formato dos favoritos, porque o vídeo de favoritos do mês passado, de Julho, foi um sucesso, houve imensos gostos e muita gente comentou que tinha gostado bastante do formato. Portanto, desde já agradeço a todas as pessoas por terem deixado todo esse carinho e apoio durante os favoritos. E agora, sem querer demorar mais tempo, porque o outro vídeo passado ficou muito longo para o meu gosto, eu gosto de vídeos assim mais curtinhos e mais diretos, vamos então começar pela maquilhagem, pela categoria de maquilhagem. E eu este mês descobri uns produtos maravilhosos na H&M e estou mortinha para vos mostrar. Então, o primeiro produto que eu descobri na H&M foi este Rimmel. Que é o Volume Mascara, apenas. É assim o nome dele. E ele apresenta-se desta forma. E eu acho-o muito semelhante ao I Love Extreme da Essence, porque a escova é bem gordinha e então dá muito, muito volume às nossas pestanas. E é o que eu gosto no Rimmel, é que me deu volume. No entanto, acho que gosto mais desta fórmula, deste Rimmel, porque o Rimmel da Essence normalmente tem tendência, quando fica seco, deixa cair umas greinhas aqui abaixo do olho e este não faz isso e, portanto, eu estou a adorá-lo mesmo. Durante este mês, também maquilhei umas amigas minhas para um casamento e elas gostaram tanto e ficaram tão agradecidas. Me ofereceram alguns miminhos durante este mês e eu vou mostrar-vos um deles, porque eu falei imenso da paleta e que queria comprar uma paleta, etc. E depois acabaram por me oferecer elas e esta paleta da Smoky Eyes, da H&M, e esta paleta é fenomenal. Eu tenho fatigos absolutamente indignais com ela, as cores são super pigmentadas e o packaging é maravilhoso. Isto parece uma paleta da Benefit ou uma coisa assim parecida, que normalmente são caríssimas e até mesmo as paletas de Smoky Eyes da Sephora e as cores são super pigmentadas e tem os espaços todos aqui para as pessoas que normalmente não sabem fazer o Smoky Eyes. E ela vem assim, é composta por três sombras para os olhos e depois aqui vem com três sombras para preenchimento de sobrancelhas. E o pincel é assim, tem um pincel assim angular aqui e depois tem a esponjinha normal. Eu gosto imenso deste pincel angular, tenho usado para fazer preenchimento das minhas sobrancelhas. E depois tem estes três tons magníficos aqui para os olhos, tem um espaço a explicar aqui em cima. E o meu tom de sobrancelhas, caso vocês queiram saber, é este aqui, o médio. E porque este é muito clarinho e este já é muito escuro, não é? Mas este tom é absolutamente indignais, cai maravilhosamente bem nas minhas sobrancelhas, é mesmo o meu tom. E portanto eu fiquei muito, mas muito maravilhada com esta paleta porque apenas eu vi o preço dela anteriormente e era 4,95€ e por uma paleta destas a pigmentação, os próprios produtos que vêm dentro da paleta e o packaging e tudo mais. Eu fiquei completamente apaixonada e acho que é definitivamente um produto que eu aconselho toda a gente a adquirir porque são sombras neutras que dão para fazer vários looks e que definitivamente caem sempre bem numa coleção de maquilhagem. Por fim, a nível de maquilhagem, venho vos mostrar um All Over Cover Stick da Elfa. E ele é este assim, é um rosinha muito, muito lindo. E é o Pink Lemonade. E é basicamente um stick que vocês podem utilizar tanto para aplicar sombra, para blush ou para lábios. Eu gosto muito de utilizar como blush em creme e para os lábios também, gosto imenso de usar. Tem uma cor e uma pigmentação extraordinária. E portanto muito cuidado quando estiverem a aplicar nas pechechas, é preciso ter muito cuidado porque se não ficam com umas rosáceas incríveis, porque ele é realmente muito pigmentado e é um bom produto, cheira super bem. Eu gosto imenso de produtos que cheirem assim maravilhosamente bem. E ele tem uma cor muito bonita. Acho que assenta muito bem assim em peles mais clarinhas. E é ótimo também porque é um produto multi-use, então vocês podem utilizar em vários pontos do vosso rosto. Portanto, eu acho que é uma ótima aquisição e custa apenas 1,70€, o que é ótimo. Agora passando para a linha de cuidados. Venho-vos trazer um produto para o cabelo, porque eu estou sempre a testar vários produtos diferentes para o cabelo e eu tenho andado a gostar muito deste. E é o Orofluido, e ele é assim. Ele vinha num cofrezinho que eu comprei no cabeleireiro. Vinha este Orofluido, que é basicamente um óleo para hidratar as pontas do cabelo. E vinha também um sprayzinho com brilhantes para vocês porem no cabelo, que eu também adoro quando vou sair à noite ou assim, gosto imenso de pôr. E este Orofluido é muito bom. Eu já experimentei o Mythic Oil da L'Oreal e eu gosto mais deste porque é mais concentrado. E portanto, eu sinto que as pontas ainda ficam mais hidratadas do que o Mythic Oil. E portanto, eu tenho gostado imenso dele. Uma coisa que eu não gosto muito é o packaging, isto é de hidro. E portanto, para mim é um bocado complicado se alguma empresa deixar isto cair ao chão. Mas tudo bem, o que me interessa é o produto e eu realmente gosto muito deste produto. E tenho andado sempre com as pontinhas super hidratadas e tenho-me ajudado a manter o cabelo bonito e saudável. Agora, passando para a categoria das unhas, venho-vos mistar novamente os dois vernices que eu tenho usado mais durante este mês. Eu, durante estes meses de verão, não sei porque dá-me preguiça para pintar as unhas. Eu não sei se só vocês, mas acontece a mesma coisa. Mas eu tenho-me dado super preguiça para pintar. E portanto, eu só tenho usado basicamente estes dois ao longo do mês de Agosto. E September, acho que também vai ser muito semelhante. Mas pronto. Então, eu vou-vos mostrar o que eu levei durante as minhas férias. Que foi o Colorama por Glamour. Enquanto estive lá em Viseu, levei este. E depois, quando eu regressei das férias de Viseu, fui à Essence comprar a minha base. Porque eu tenho andado com o Tinted Moisturizer. E queria comprar novamente a minha base em um uso da Essence que eu adoro. Porque a minha já tinha chegado ao fim. E encontrei lá este vernizinho muito fofo da Essence. Que é um nude muito bonito. E eu, desde então, tenho andado sempre com ele. Ontem é que pintei dourado. Mas eu tenho andado a adorar também este produtinho. É maravilhoso. Tem uma cor muito bonita. E até dura bastante. Agora, passando para a categoria de moda. Vamos falar então acerca das roupas que eu tenho usado mais durante este verão. E durante o mês de Agosto, claro. E então, eu basicamente tenho sido muito simples e muito básica naquilo que tenho usado. Têm sido uns calções de ganga. E depois coloco umas t-shirts. Só uns combinados por cima. Têm sido coisas muito, muito básicas mesmo. E eu vou-vos mostrar as peças que eu tenho usado mais. Então, a primeira peça que eu até já falei várias vezes no Instagram acerca dela. É esta t-shirt da Zara. Que eu adoro. Sou completamente aficionada para esta t-shirt. Porque ela é muito leve. Super confortável. E depois, como é solta do corpo. É muito leve. Não estamos apertados. Não nos sentimos apertados. E ela é super fresquinha. E dá com imensa coisa. Tem um padrão muito engraçado. E, portanto, tem sido uma das minhas t-shirts preferidas, sem dúvida, durante este verão. Ora, já que estamos na onda das partes de cima. Eu vou-vos já mostrar. Também uma coisa que eu tenho andado a adorar. Que é este crop top da everbuying.com. Eu tenho andado a adorar este top. Foi, definitivamente, uma das minhas compras que eu já fiz. Foi apenas 5€. E está impecável. E eu tenho-o usado imensas vezes. Dá para colocar em cima de vestidos, de saias, de calções, de calças. Fica bem com qualquer coisa. Eu gosto imenso dele. E de me ver com ele também. E, por fim, a nível de moda, como eu vos tinha dito, tenho andado a usar coisas muito básicas, como calções. Estes não foram os calções que eu tenho andado a usar mais. São outros, mas que, infelizmente, estão para lavar e não vos posso mostrar. E, por isso, mostro-vos estes que também tenho usado. E são estes calções da H&M. Eles eram umas calças. E fiz calções e fiz umas taxas. Blá, 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 blá. Eu fiz um tutorial, um passo a passo, aliás, no blog. Caso vocês queiram ver, eu vou deixar o link aqui em baixo para vocês aprenderem a fazer assim. Uns calções com umas taxas engraçadas. E eles são, assim, muito básicos e simples. E agora, vamos passar às três categorias finais. Vamos começar, então... Este mês podemos começar com a música. Visto, começando pelo vídeo. Então, a minha música preferida deste mês tem sido... Se fosse um dia o teu olhar, a versão do Diogo Pissarra. Eu gosto imenso do Diogo. Acho que ele foi, definitivamente, um vencedor merecido nos ídolos. Eu acho que ele mereceu mesmo ganhar. Porque eu gosto da originalidade dele e da versatilidade dele. Ele tem um estilo muito pessoal. E por isso é que eu gosto imenso do ouvir. E eu acho que ele fez... Esta versão que ele fez do Pedro Munhoza está absolutamente ideal. E agora, passando à categoria de vídeo. Eu sei que a maioria das meninas vai adorar. E que adorou, definitivamente, este vídeo durante o início do posto. E foi um vídeo da MacBarbie07, da Bethany, para quem conhece. E foi um vídeo que ela... Eu gostei muito da série de regressão de aulas que ela fez. Achei-me maravilhoso. Mas aquilo que eu achei que foi, realmente, a cereja no topo do bolo. Foi o Fast & Fabulous, que ela fez. Que, basicamente, fez um conjunto de cabelo, maquilhagem e roupa. Para dias assim que nós temos mais prédios. E, por exemplo, eu achei super útil. Aquele vídeo eu achei super interessante de ver. E, é claro, a Bethany tem sempre aquele toque especial dela. Que faz com que toda a gente a adore. Eu, pessoalmente, adoro. Relaciono-me imenso com ela. E acho que até temos algumas semelhanças a nível de gostos. Depois, na categoria novidade. Foi uma menina que me pediu, durante o mês de Agosto, para ver o canal dela. E eu, normalmente, quando vocês me pedem, eu vou sempre ver. Vou sempre. Mesmo que, às vezes, não tenha tempo para deixar um comentário ou qualquer coisa. Eu vejo sempre. Acreditem. E esta menina foi uma menina que me surpreendeu bastante. Eu não conhecia o canal dela. E achei-me maravilhoso. Achei que tínhamos imensa coisa em comum. E ela tem um estilo fenomenal. E é Barbara Rosebud. E ela também tem um blog, que é o Speechless. Que eu costumo acompanhar mais o blog do que o YouTube. Porque ela, infelizmente, faz poucos vídeos. Mas eu achei maravilhoso o canal dela. Acho que tem um estilo muito, muito giro. Tem, assim, alguma irreverência no meio. E eu gostei imenso da criatividade dela. A forma como ela edita os vídeos. Eu acho que fica maravilhosamente bem. E que ela tem um estilo muito interessante. E, portanto, definitivamente, deem um olhinho no canal da Bárbara. E também no blog Speechless dela. Que está também no canal dela. Basta vocês visitarem e verem lá os detalhes na barra lateral. Bem, e por hoje é tudo neste vídeo de favoritos no mês de Agosto. Eu espero que vocês tenham gostado. E que, definitivamente, tenha sido útil para todos vós. Já sabem, se quiserem ser a próxima novidade do mês, deixem aqui em baixo as vossas sugestões de blogs, canais do YouTube, etc. E se vocês acharem que também tem o potencial para ser a próxima novidade, arrisquem e deixem aqui em baixo o vosso canal também. Mais uma vez, espero que tenham gostado e que se tenham divertido com estes favoritos. Muitos, muitos beijinhos. E, é claro, até à próxima.